O movimento é tranquilo nesta rua da Zona Leste de São Paulo. Gabriel Gustavo Ribeiro de Mendonça, de 19 anos, é esse que aparece de camiseta azul, caminhando com um comparsa, Túlio Renato dos Santos. Quando saem do alcance das câmeras, a dupla anuncia o assalto. Instantes depois, eles aparecem discutindo com a vítima, um policial militar. Eles apontam a arma e exigem que ele desça da moto. A dupla percebe que o homem é um PM e consegue pegar a arma dele. Atiram, mas a pistola estava travada e o policial corre. Chega a cair, mas consegue fugir ileso. A tentativa de latrocínio aconteceu no dia 27 de janeiro deste ano. Túlio, o bandido de camisa verde, chegou a ser preso na época e entregou a pistola do policial levada no assalto. Mas Gabriel ainda estava solto e não tinha sido localizado. A Atena foi uma denúncia anônima que trouxe os policiais da rota até este endereço, no bairro Jardim Helena, na zona leste de São Paulo. O criminoso estava bem ali em cima daquela laje que o Cleidesvaldo mostra para a gente quando notou a presença dos policiais. Ele imediatamente começou então a correr sobre os telhados das casas até cair e efetuar o primeiro disparo. Os policiais revidaram e na troca de tiros o homem foi atingido e morreu. O Gabriel já estava comandado de prisão até 2030. Então, posteriormente, tomamos conhecimento que ele era procurado pela justiça devido a ocorrências anteriores. Entre elas, é dessa tentativa de latrocínio. O Brasil Urgente acompanhou e mostrou do alto a ação dos policiais da rota. Um indivíduo aí enfrentou a equipe, disparou contra a equipe e foi baleado. Então, está sendo socorrido agora por equipes do corpo de bombeiros. O pai de Gabriel, que morreu no confronto, diz que tentou resgatar o filho do crime antes que fosse tarde demais. Mas a gente, como pai, eu como pai, eu sempre olhei inteiro, esse caminho não é legal. Esse caminho vai te levar para um lugar onde você, infelizmente, vai cadê o cemitério. Obrigado. Obrigado.